E aí pessoal, boa noite, eu tô aqui na Dom Pedro chegando em Campinas aqui, daqui a pouquinho eu vou pegar a Ianguera E é o seguinte, aqui é o Triângulo das Bermudas Aqui some o caminhão e nunca mais aparece, tem que estar ligado o tempo todo É uma região muito perigosa, a rouba de caminhão Não pode vacilar Sabe que o bandido, o ladrão, ele tem a vantagem do fator surpresa, né? Sai morto que eu tô forte Os vídeos noturnos não saem muito bacana, mas a visão é assim mesmo, luzes e carros e vida urbana mesmo Estamos chegando em Campinas, uma das melhores cidades de São Paulo Um polo industrial muito grande também E a tendência é cada vez crescer mais, né? Daqui um dia acaba emendando aí com São Paulo E outras cidades ao redor O cara sai do lado da pista a 40 por hora Você tá aqui a 80 e pouco por hora, o cara sai entrando na pista a 40 por hora Se você dissesse, parem a rodovia que eu quero passar Quando você tem espaço do lado esquerdo pra tirar, você tira Mas se tem uma do teu lado ali, pronto, já tá feita a besteira Ainda mais com essas cargas que eu tô levando aqui E não dá pra você fazer uma manobra muito brusca e nem frear, né? Rapidamente Aí já era Então é isso aí, pessoal Mais um pedacinho de vídeo aí pra você Agora no turno Vamos lá Tocar mais 100km aí, é Acho que não dá 100 não 100, 70km Até Leme lá Daí lá eu vou abastecer e vou puxar o horizontal aí Abraço